Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Cultura, uma produção local aqui da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente mostra os detalhes sobre a nova exposição coletiva que está aberta no Santander Cultural. Também uma nova campanha coletiva do grupo Trabalhos Espaciais Manuais. Mas começamos recebendo aqui dois convidados muito especiais para falar de livros. Luiz Coronel e Davi Coimbra, convidados de peso, com quem eu começo o nosso bate-papo. Muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. De peso, tu diz, tu acha que engordamos. Engordei um pouco? Não, eu é que não posso falar disso, né? Então, a gente entendeu. Que bom estar aqui. Bem-vindo novamente, que bom te rever, Luiz. Obrigado. Nós vamos começar com o Davi, então, né, Davi? Em ordem alfabética. Em ordem alfabética e também, talvez... O Júlio Ventura. Talvez internacional também, por que não dizer? Eu já vou mostrar aqui o livro que o Davi veio conversar com a gente, O Que Você Nunca Deve Perguntar a Um Americano, pela editora LPM. É, Davi. Já deu para a gente mostrar aqui o livro? Então, Davi, o pessoal todo acompanha a tua trajetória aí há bastante tempo, né? E a gente sabe que tu já está, desde 2013, lá nos Estados Unidos, em Boston, né? Isso. É bastante tempo já, né? Tu foi com a tua família também. Emergiram na cultura norte-americana mesmo, né? Como é que iniciou essa tua experiência lá e como é que isso evoluiu nesse tempo até chegar a esse livro? Ah, eu fui para lá para fazer um tratamento médico, né? Para participar de um estudo. Eu fui uma cobaia, né? E fui uma feliz cobaia, porque deu certo o estudo. Um medicamento que ainda não foi aprovado pelo FDA, ainda não foi lançado. Mas funcionou muito bem em mim, pelo menos. Que bom. E a partir daí eu continuei lá. Segui morando nos Estados Unidos e convivendo com as pessoas. A gente passa o dia inteiro, a escola do meu filho, vai no supermercado e tal. Então, isso aí, essa vida do dia a dia que faz com que a gente comece a ver semelhanças e diferenças que tem. Porque a gente inevitavelmente compara, né? As mínimas coisas. Com o meu lugar, né? Que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E eu acho que Brasil e Estados Unidos são países muito parecidos. Então, tem muita coisa que dá certo nos Estados Unidos que poderia ser implantada aqui. Coisas que são erradas lá, que a gente deveria rejeitar. E é bom a gente se espelhar ou ver como é que as coisas funcionam lá. Porque não tem como a gente comparar o Brasil com a Finlândia, por exemplo. Com a Dinamarca, como alguns. Ah, mas na Noruega, assim. Não tem comparação, porque são países completamente diferentes, né? Agora, Brasil e Estados Unidos são dois países de tamanho grande, né? São um tamanho quase continental. São países da América. São países que foram descobertos pelos europeus mais ou menos ao mesmo tempo. Os Estados Unidos, 18 anos antes. São países que foram formados por imigrantes e muitos europeus. E os dois, a maior chaga dos dois países, o maior problema ainda dos dois países, foi a escravidão, né? Um longo período de escravidão. Então, tem muitas coisas afim do Brasil e Estados Unidos. E é isso que eu, essas observações que eu faço, essas coisas que eu aprendi vivendo no dia a dia, né? Que eu vejo que como tem coisas que nós poderíamos fazer, porque somos muito parecidos, muito parecidos. Pois é, tu já adaptou fácil o American Way of Life, assim, que, na verdade, já dita, né? Para o mundo todo há muito tempo aí, mas foi fácil, então. Isso é uma característica deles, os americanos. É muito fácil, eles têm, eles são um povo muito receptivo. Por exemplo, Boston, onde eu vivo, é uma cidade internacional. Ela tem 65 universidades, vai gente de todo mundo ali. Na localidade onde eu moro, que se chama Brookline, uma cidade, uma localidade pequena que fica dentro de Boston, a gente vai a pé até o centro, ela tem 58 mil habitantes. E no primeiro ano primário, antigo, né, que é onde estava meu filho, os professores estavam me dizendo que lá se falava 50 línguas oficiais, né? No primeiro ano primário, de uma localidade de 58 mil habitantes, 50 línguas. Então, na aula do meu filho, ele tem amigo chinês, italiano, francês, japonês. Imagina. No mundo inteiro, né, iraniana, né? Então, isso faz com que eles recebam o estrangeiro com muita facilidade. É um país de imigrantes. E eu conto que, nesse tempo todo que eu estou lá, nunca, em nenhum momento, houve um olhar ou uma palavra diferente para mim por eu ser brasileiro, por eu não ser americano. Bom, e tu, como jornalista, como cronista, a gente já sabe aí o teu estilo, tu não tem papas na língua, né? Eu queria que tu explicasse o porquê do título desse livro, então. Exatamente por isso, né? Porque eu vendo essas diferenças e características, digamos assim, dos americanos, eu vi muitas coisas, assim, que são peculiares dos americanos e que são estranhas para nós. Eu estava contando que agora, pouco antes de eu ter um vizinho meu, o Jim, que ele faz churrasco. Quando chega, quando esquenta o tempo, né, porque a gente fica seis meses no frio total. Sim, é muito frio lá, né? E aí, quando esquenta o tempo, ele vai para o terraço dele fazer churrasco. Ele faz churrasco todos os dias, porque é churrasco americano, né? Aham. E ele convida os vizinhos. Agora, por exemplo, ele nos convidou, antes da gente vir para cá, eu, a Marcinho e o Bernardo, e aí chegamos lá, ele marcou seis horas, ainda, eu tinha, confundi, achei que era seis e meia, seis e dezenove, ele bateu lá em casa e aí, eu disse, pô, desculpa, Jim, achei que fosse seis e meia. Porque descemos correndo e tal, ele, na grelha, ele botou, ele comprou dois bifes desse tamanho, assim, mais ou menos, o tamanho desse livro, cortou pela metade, uma saladinha e acabou o churrasco. E que ficou pronto. Isso foi às seis e vinte, quando nós, seis e vinte e dois, tá? Quando nós deixamos na casa dele. Às sete e quinze, ele, assim, bom, então tá, muito obrigado. Ele nos mandou embora, um churrasco de cinquenta minutos, né, um churrasco americano. Imagina. Essa é... Aqui vai até a meia-noite. É, no mínimo, né, o meu sonho é trazer ele para comer um churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse tipo de diferença, de peculiaridade que existe, que nos diferencia e às vezes nos aproxima, né, que eu achei interessante, por isso o título desse. Eu acho que é bom interar nós dois, eu ia fazer uma pergunta para ele. Por que, até os anos trinta, Estados Unidos e Brasil estavam tão assemelhados em níveis econômicos, em níveis padrão de vida, depois Estados Unidos dispara e nós ficamos, né? É verdade, é verdade. Como é que explica esse fenômeno? É, os Estados Unidos, eles, essa economia, essa economia ágil que eles têm, né, eles têm uma agilidade na economia deles, enquanto que a nossa é muito pesada. Só para dar um exemplo, assim, prático, né? Eu estava vendo esses dias aí que para abrir um negócio em Nova York, o empresário leva quatro dias. Ele vai lá, a burocracia toda, ele mata em quatro dias. Em São Paulo, são quatro meses. Então, tudo isso faz com que as coisas fiquem muito difíceis no Brasil. Então, a nossa economia mais pesada, a nossa burocracia, e nós enfrentamos períodos de ditadura, né? Getúlio Vargas, falando em 1930, começa a ditadura Vargas, né? Já, certo. Então, é um país mais pesado do que os Estados Unidos, de certa forma. Bom, eu vou precisar falar daqui a pouco, agora com o coronel, infelizmente, já vamos ter que encerrando aqui. Teria muito o que falar do Davi, vocês já conhecem o estilo dele. Ele também fala sobre mulheres no livro, não pensem que não, tá? Tem Gabriela Pugliese, Charlize Theron, também, é claro, Coxinhas. Eu dei uma boa espiada no livro lá. Também o Inferno de Dante, que ele conheceu lá nos Estados Unidos. Tem muita coisa que é engraçada até no título já. E também o cenário lá, em meio ao governo Trump, né? Tem o texto, a eleição de Trump foi justa? Será que... Por que a eleição de Trump foi justa? Então, se tu quiser falar rapidamente aí, já fazer o convite para o público conhecer teu livro. É, não, eu... Nesse caso específico, né? Se houve muito debate a respeito da eleição do Trump, porque ele, nos votos, um homem e um voto, como se diz, ele perdeu para Hillary Clinton, né? Mas eu explico aí nessa crônica, é um pouco longo para explicar, vou tentar ser breve. Eu explico nessa crônica que nos Estados Unidos, os Estados Unidos são Estados Unidos mesmo, né? Eles são... É um país formado por... É uma federação, né? E lá é importante que cada estado tome a sua decisão, né? Então, quando ele ganha nos estados e tem voto majoritário nos estados, isso faz com que, pelo sistema deles, a eleição deles seja justa, né? E, para nós, é até uma coisa chocante, mas como ele perde no total de votos e mesmo assim eleito. Mas, para o sistema americano, é justo. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Muita honra te receber aqui. A honra é minha. Sucesso com o teu livro. Obrigado. Com certeza. Será como sempre foi, né? E agora, já entrou na conversa o Luiz Coronel... Eu tenho a honra dele partilhar aqui, também dar os pitacos. Luiz Coronel já entrou na conversa, então aí já vamos lá. Já nem vou fazer cerimônia. Vamos lá. O trabalho é Cantos de Leontina das Dores, né? Que é um livro, é um CD-book e é um CD, né? Que já vou mostrar aqui em breve. Um trabalho amplo aí, que reúne a íntegra do teu trabalho como letrista musical, já desde o início dos anos 70, né, Coronel? E a Fafá de Belém está inserida nisso. Conta como foi, ela ficou vários dias por aqui. A Fafá, nos anos 70, ela grava... Não, 80, ela grava a corda de espinho. Aí criou uma relação com compositores gaúchos, com Fogaça, comigo, com outros compositores. E quando ela ouviu os cantos de Leontina, eu estava brincando com o Davi, dizendo que ela é uma dama, uma bela adormecida. Isso foi escrito nos anos 70 para serem gravados no século XXI, 2017. São dez cantos. Isso aí ganha o pedestal da Orquestra Sinfônica, da Orquestra da Unicino, os maestros Evandro Maté, os arranjos do Alexandre Ostrovi, participação do Borghettinho. E ficou um trabalho muito esmerado. A Fafá assumiu o personagem de Leontina das Dores, que seria a alma da mulher gaúcha. Eu sou um gaúcho de Bagé. Lá em Bagé, o homem não come mel, come abelha. Então, esse machismo, sai um cara de Bagé e escreve sobre a alma feminina. Meu marido me abandonou, eu tive filho, eu passei todas as façanhas femininas nessa representação da alma feminina. E o interessante é que antes do Chico, antes da adesão do Chico a uma criação de teor feminino, eu estava fazendo lá na Califórnia, desafiando todas as estruturas galdérias, másculas, apresentando os cantos sobre a alma feminina. Por exemplo, a mulher que diz, a cerimônia do adeus eu guardo sobre o vestido, entrego as águas do rio, meu suspiro, meus gemidos. É muito feminino esse negócio. A colina do meu ventre, agora as fios montanhas, a vida que me encianinha, por onde eu for me acompanha, não é? É uma mulher esperando o filho, tudo isso. Mas o que vale é que é um trabalho belo. Eu vou falar aqui, que aqui já ilugiu de boca própria, é a vitupério, diziam os gregos, não é? Mas é um trabalho muito belo, porque vocês reuniam os artistas gráficos, tem os quadros dos pintores que pintaram o Galdeus Sete Luas e que pintaram o Leontina, o Siong Blute, Danube Gonçalves, Bueira Fredrich, Soriano, estão os quadros deles, em homenagem a Leontina e ao Galdeus Sete Luas. E ficou um trabalho com 35 compositores que eu reuni, quando eu me senti compositor, eu estava contando para ele, que às vezes falavam no compositor Luiz Coronel, eu olhava para o lado porque eu não me sentia, não tinha assumido. Chegou uma hora que eu tive que assumir essa identidade também. Mas eu gosto muito desse livro, e o meu sonho é ainda fazer outro trabalho de porte, saindo com o chapéu na mão, porque são investimentos altíssimos, não é? Para gravar os retirantes do Sul, que é do homem que sai da campanha, vem para cá cheio de sonhos, se entrega ao tráfico de drogas, vai ser gaúcho, ter porta de churrascaria, vai pegar, vai comer o pão que o diabo amassou. Então, esse trabalho também ainda quero... Onde é que a gente pode encontrar o CD, também o livro, o lançamento programado? Eu até vou falar de uma livraria para que as pessoas não fiquem frustradas nessa procura. Eu vou procurar uma livraria que tenha dentro de mão, porque o lançamento mesmo deverá ser na feira do livro e o show deverá ser no ano que vem, quando esse menino aqui completa 80 anos. Nossa, é um menino, é um menino poeta. Uma vez perguntou, uma menina veio muito afoita e perguntou, e tu, cara, que idade tem? E eu disse, minha idade, eu não sei, nem existe quem me diga. Sou apenas um menino que lembrou essas muito antigas. Ah, que bonito. Muito obrigada pela tua presença. Olha, eu que como nós é que ficamos honrados. Muito obrigada também. Aproveitaremos aqui os teus presentes, assim como o público. Obrigada, Davi, também. Eu que agradeço. Sucesso a vocês e voltem sempre. Agora a gente faz um intervalo com um pouco mais do trabalho do Coronel e a parceria na voz da Fafá de Belém. Noite adentro, escuto os cães Madrugada, escuto os galos Mas pra quem quiser me ouvir Só de flores é que eu falo Mas pra quem quiser me ouvir Só de flores é... Estamos de volta e agora falamos da exposição Queer Museu, que abre hoje no Santander Cultural. E o Estação Cultura, é claro, foi conferir. Acompanhe aí. No mundo, apenas quatro mostras semelhantes foram realizadas. No Brasil, essa é a primeira totalmente dedicada às questões queer. São obras de 85 artistas que propõem questionar os padrões e preconceitos de nossa sociedade, especialmente no campo da sexualidade e da expressão de gênero. É muito importante a gente pensar um pouco sobre essa exposição nesse momento, porque a gente está vivendo um momento político bastante complexo no Brasil e no mundo. E eu acho que Queer Museu tem essa possibilidade. É uma exposição que trata dessas questões de gênero, de diferença, de inclusão, de diversidade. E eu acho que refletir sobre isso nesse momento é fundamental. O termo queer pode ser traduzido do inglês como estranho, bizarro. A palavra inicialmente ofensiva hoje foi apropriada para definir o rompimento com a heteronormatividade, os padrões de gênero, o sistema patriarcal. E essa é a ideia que se aplica na amostra. As exposições, como eu havia falado há pouco, elas são sempre muito hierárquicas. Os artistas mais importantes, as obras mais importantes, as obras menos importantes, os artistas menos importantes. Isso tem uma equivalência na vida real. Assim como, por exemplo, a gente admite a normatividade como uma coisa dada pela natureza. Ela foi construída como uma coisa atribuída pela cultura. E o que está fora da normatividade é desviante. Quando você pensa o desvio, você sai fora da norma. E é exatamente nesse momento que você se aproxima mais do outro. Nomes como Leonilson, Portinari e Ligia Clark estão ao lado de jovens artistas como Érica Versucci, Leandro Machado e Yuri Firmeza. A ideia é justamente romper com hierarquias e recortes históricos. A exposição vai de meados do século XX até a produção contemporânea, passando, por exemplo, pela produção moderna. Mas é importante salientar que essa não é uma exposição histórica do seu ponto de vista estrito. Ela não é cronológica, ela não está tentando traçar uma história da arte brasileira, nada disso. O que essas obras estão fazendo aqui, essas obras históricas, por exemplo, elas estão aqui para iluminar um conjunto de problemas ao lado de obras da produção contemporânea ou da produção moderna. Para Gaudencio Fidelis, apesar de esta proposta ainda ser pouco comum, a expectativa é positiva. significa que o diálogo está aberto, significa que a exposição está aí para abrir a discussão. Porque eu acho que o importante nessa exposição não é você fechar a discussão, é justamente você abrir. Eu acho que esse é um dos grandes méritos que ela vai ter. Existe uma disposição das pessoas, apesar de todo o conservadorismo que está nos atacando e roubando os nossos direitos e transformando a nossa vida numa vida menos democrática, existe uma disposição muito grande das pessoas de avançar para um lugar melhor, de ir em frente, de produzir criativamente, de produzir vanguarda, de produzir pensamento de vanguarda. E essa exposição só é possível por causa disso. Eu acho que ninguém sai dessa exposição que não seja, de uma maneira ou de outra, transformado. O grupo Trabalhos Espaciais Manuais está com uma campanha de financiamento coletivo para a gravação do primeiro álbum. Então, estão aqui conosco hoje o João Pedro C. e o Héctor e São Felice. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho da história, da trajetória, né, do Trabalhos Especiais Manuais Então, a gente começou em 2013 com uma formação que era um power trio que a princípio a gente organizava um repertório em torno de alguns temas clássicos do jazz em versão surf music. E aí com o tempo a gente foi, na verdade, assumindo a nossa pesquisa musical mesmo que era muito voltada para a black music, soul, afrobeat e outros ritmos mais... cujas bandas têm mais integrantes e isso foi naturalmente levando a gente a aumentar a família. E aí a gente hoje está com 10 integrantes na banda, um baixo, duas guitarras, três sopros, uma bateria, duas pessoas na percussão. E aí a gente desenvolveu bastante a nossa sonoridade em cima do que a gente chama hoje do baile show, que não é só um show, assim, né? Tem uma questão bem dançante, assim, porque a música da Trabalho Espaciais Manuais tem muito dessa pegada do funk, do afrobeat, então... É, a gente se deu conta de que dava muito certo fazer as pessoas dançarem, porque a música que tem um canto, que tem uma letra, muitas vezes ela justamente pega as pessoas porque elas se... se veem naquela letra, ou aquela letra diz alguma coisa que elas sentem e a gente está... música instrumental. Como que a gente pega as pessoas, então? Então a gente viu que era pela dança. Daí que a gente ainda aprofunda e pensa, não, vamos atrás do samba, a própria questão do samba rock aqui, daqui do sul mesmo. Não que a nossa música tenha diretamente isso, mas a gente se inspira nisso pra chegar no público, pra fazer o público se mexer junto com a gente. E tem alguma inspiração em específico, assim, que vocês queiram citar, que vocês tiveram? Ah, o trabalho... Assim, não tem como não citar... Uma influência. Quando a gente diz afrobeat, não tem como não pensar no cara que fez afrobeat, que é o Felacute, que é o nigeriano. Tem a galera da Black Hill, pra ser da gente brasileira. Acho que tem muita... O James Brown, enfim... E toda essa turma que desenvolveu o samba no Brasil, o samba rock, o BD, o pessoal do AfroSouro do Modê que até hoje toca essa música negra, assim, na essência. Enfim, acho que todos esses ritmos que têm a ver com o baile mesmo, eles estão, de alguma forma... Mas as figuras específicas são essas que a gente citou, hein? Tem uma banda que também, no começo, que a gente começou a pesquisar isso, que mostrou foi o João até, que é a Shaolin Afronauts, que é uma banda australiana. Olha aí. Uma galera que tem... É uma pesquisa mais centrada no afrobeat. A gente se inspira no afrobeat, mas não toca tanto o afrobeat, vem dizendo assim. Legal. Qual é a formação? É sax tenor, sax alto, dois percussionistas, dois guitarras, teclado, bateria e baixo. E tem um trombonista também. Trombone tenor. Em total, aí, são dez pessoas. É uma pequena orquestra. É, uma mini orquestra, a gente pode considerar, né? Vamos falar, então, do financiamento. Tem o site aí, para vocês divulgarem, como é que está funcionando, e as recompensas. São várias recompensas. A gente, quando sentou para fazer as recompensas, a gente pensou, ah, vamos atirar para tudo que é lado. Então, tem desde boné, camiseta e bóton, a aula com os integrantes da banda, a oficina. Tem um dos integrantes da banda toca pífano, que é uma flauta de bambu. Então, tem oficina para construir pífano. Tem diversas opções, assim. Tem show em casa. Se a pessoa quiser contratar um show para ter dentro da sua casa uma mini orquestra, ela consegue contratar pelo Catarse, que a gente escolheu essa plataforma, que é o www.catarse.me.tem. Então, é catarse.me.tem. Já fica a dica. Já fica a dica. E aí, a gente está com essa campanha que está indo, assim, a campanha do financiamento coletivo é uma coisa muito intensa, né? A gente tem que também, assim, fazer um apelo muito grande a essas pessoas que já acompanham a trabalhos, né? Que vão nos shows e que caracterizam, assim, o que a gente pode chamar de fãs da banda ou o público que a banda forma com essas pessoas que a gente conta, é claro. E com a rede dessas pessoas, com a nossa família, enfim, a gente está realmente precisando, né? Reunir um orçamento que é para viabilizar a gravação do disco que é uma coisa um pouco cara, assim, né? Não é tão barato quanto a gente gostaria que fosse. Não dá mais para gravar 10. Não dá mais para gravar uma banda que são 10 pessoas, né? Precisa também de muito ensaio, né? Porque pensa que é como se fosse uma orquestra. Então, a gente tem que ter muito cuidado e nos detalhes dos arranjos para nada ficar muito fora e ter que sincronizar esses 10 músicos é uma coisa meio complexa, assim. Então, dá um trabalho bem, bem grande, assim. Então, a gente está apostando no financiamento coletivo porque também a gente percebe que o nosso público gosta muito dos shows e tem uma proximidade muito grande pessoal com a gente, né? Não é só uma coisa de a gente vender um produto musical é a gente ter uma experiência em conjunto com o público e acho que o financiamento coletivo ele meio que vem nessa onda, assim. Bacana. Só para finalizar, então, onde é que o pessoal acha o trabalho de vocês? O nosso trabalho tem no YouTube, né? Se tu colocar ali trabalhos espaciais manuais tu vai encontrar direto o videoclipe da banda. No SoundCloud a gente tem o nosso EP também. A página do Facebook para quem usa o Facebook que é bem legal de seguir porque tem material o tempo todo, assim a gente responde bem rápido tem uma interação muito rápida, assim e só para... Vale a pena, né? A gente está falando do financiamento coletivo tem a galera do Estúdio K9 que está nos dando alto apoio para a gente fazer shows e coisa o próprio pessoal do Odomodê e o próprio Gilberto do Mubemol que é onde a gente gravou o single e vai gravar, assim é importante dizer o nome dessas pessoas que já estão colando com a gente assim, já estão ajudando mesmo. Tá certo. Boa sorte, sucesso e pessoal entrem aí não deixem de colaborar porque vale a pena. A gente chega ao fim de mais uma Estação Cultura e encerramos o programa de hoje com a Trabalhos Especiais Manuais. Boa tarde a todos. Tchau. 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 Tchau.